Se você é novo aqui no canal, chega junto e se inscreve, e vamos bater uma meta de 50 likes, é fácil, é simples, confio em vocês. Agora sim, e aí vovoox, então é o seguinte, não é de hoje que eu falo sobre podcast, não é de hoje que eu declaro meu amor por Nerdcast, o podcast do Jovem Nerd. Os caras tão aí desde 2006 e construíram uma base de fãs, uma comunidade realmente foda. O título desse vídeo confirma isso, cara, em duas horas eles bateram 1 milhão de reais no financiamento coletivo lá no cartaz. Na verdade até a data de gravação desse vídeo eles bateram 4 milhões em um final de semana, isso é um absurdo, isso é muito foda. Vamos lá, antes da gente falar sobre o financiamento coletivo em si, eu quero voltar um pouquinho pra explicar como que eles chegaram até esses 4 milhões. Em 2011, eles usando o sistema clássico de RPG Dungeons & Dragons, o famoso D&D, foi ao ar um Nerdcast especial de RPG, que na verdade não era pra ser um especial de RPG. O que aconteceu foi, eles gravaram uma partida de RPG, uma campanha, um jogo deles, pra poder ilustrar um Nerdcast que eles estavam fazendo sobre RPG. Eles tem vários Nerdcasts falando e contando histórias sobre RPG e tudo mais. Só que ao final da gravação eles viram que o produto que eles tinham ali, que o resultado que eles tinham, dava um programa inteiro e dava um programa diferente de tudo que eles já tinham feito. E foi assim que começou a primeira trilogia, a trilogia de As Crônicas de Gunnar. O primeiro episódio é o Bruxo, a Princesa e o Dragão, postado em 2011. Nesse mesmo ano eles postaram o segundo episódio, o Duke, a Rosa e o Beholder. E em 2012 eles postaram o último episódio, o Corvo, a Piriguete e o Bull Santal. Estamos falando de 2012, então o mundo era outro, as piadas eram outras, os contextos sociais eram outros, então é. Em seguida, usando o sistema de Star Wars D20, eles fizeram a segunda trilogia, a trilogia Cyberpunk. Em 2013 eles postaram o primeiro episódio, o Grande Assalto, e os personagens dessa trilogia eram sensacionais. Eu vou falar um pouco mais no futuro sobre, especificamente, um deles. Em 2014, o segundo episódio, o Passageiro do Futuro, também, assim como o primeiro de Cyberpunk, já mostrava uma mudança grande no ritmo e em toda a sonorização e tudo mais que eles fazem nesses especiais de RPG. No último episódio de 2016, Estrada para o Inferno, a gente já podia ver que eles conseguiram construir uma parada muito foda, e esse formato ia perdurar mais trilogias e mais temporadas. E com isso, a gente chega na temporada mais recente que a gente está atualmente, que é o RPG Call of Cthulhu, usando o sistema de Call of Cthulhu. O primeiro episódio, o Mistério de William Faraday, saiu lá em 2017, e a gente já podia enxergar que essa temporada ia ser ainda mais rebuscada. Então, mostrando uma progressão na edição e tudo mais, ao longo de todos esses anos. Em 2018, veio o Horror do Necronômico, o segundo episódio. E em 2019, depois de muita espera, veio o terceiro episódio, que em tese seria o último. O Despertar dos Profundos. Sério, esse terceiro episódio, ele tá muito bom. Todos os efeitos sonoros, as sensações e tudo mais, ele já começa direto com uma porrada, não começa igual aos outros. Então, sinceramente, eu recomendo demais que você ouça. Quer começar por algum? Começa por esse último, que dia 25 a gente vai conhecer o último episódio. Dessa temporada que não é mais uma trilogia, e dessa vez vai ser quatrologia, eu não sei como chamar quando são quatro episódios. Mas promete muito, porque a forma como terminou o terceiro, terminou no meio da campanha deles, entende? Então, terminou realmente no momento com um baita de um cliffhanger. Eu contei tudo isso pra vocês entenderem que houve uma construção de anos e anos, em que as pessoas foram se afeiçoando pelo RPG e pela forma que eles trazem a história e tudo mais. Eles sempre fazem camisas, livros e muitas peças que ajudam a expandir os universos. Na trilogia de Gunner, teve um guia ilustrado e dois livros. Pô, na segunda, eles fizeram uma parceria, um contrato com a Iron Studios, e fizeram um busto do personagem Ozobi, que é Bozo ao contrário, que é um personagem do Azaghal. E, além disso, eles também fizeram um livro, Protocolo Molotov, volume 1, e eu tô esperando o volume 2. Apesar de não ter conseguido nem ler o volume 1, porque é uma choproquinha, ele é grandão. E no mais atual do Call of Couture, eles já fizeram um monte de coisa. Fizeram máscara de Covid, o Ozobi também tem, na verdade. Fizeram uma almofada, camisa, então eles monetizaram em cima, e com os livros eles conseguiram expandir o universo. Quem só gosta e quer comprar alguma coisa pra se sentir identificado, tem as camisas. Tem os bonecos limitados, como o busto, e as almofadas e tudo mais. Mas quem realmente quer viver um pouco mais daquela história tem os livros, e isso é muito foda. E vale dizer também que esse é o único produto do Império Jovem Nerd em que eles realmente botam a mão na parada. Os Nerdcasts Padrões, que saem semanalmente, são editados pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Contrata eu. E não é porque eles fazem um trabalho ruim, ou que eles não vão conseguir entregar o mesmo que eles entregam quando eles editam um RPG. Mas que o carinho, a atenção e tudo mais que o Jovem Nerd e o Azaghal colocam em cima desse RPG, deixa mais especial pra quem tá assistindo, entende? O Azaghal sempre edita e dirige, digamos assim, deixando as partes, limpando e tudo mais. E o Jovem Nerd sonoriza, bota trilha sonora e tudo mais. E os resultados finais são sempre excepcionais, e é por esse motivo que eles conseguem monetizar muito em cima. É um projeto que tem um carinho, tem um amor deles, então é por isso que eles fizeram um milhão em duas horas e quatro milhões em um final de semana.